Olá galera do YouTube, olha o Matheus aí do canal Dicas trazendo mais uma dica pra vocês Na aula anterior eu ensinei vocês aí como tá baixando aí um CD no celular Aí no site aí, recordando o breco, eu vou tá ensinando vocês a baixar aí no servidor aí que seja mais fácil, né, que seja link direto Mas a aula é a mesma, ok? E como baixar um CD completo aí no celular, ok? Então, é como eu falei na aula anterior, vocês tem que baixar aqui esse aplicativo aqui na Play Store Chamado Harn Esse aplicativo, quando a gente coloca um CD aí na internet, a gente tem que zippar, né É com esse programa aqui chamado Harn É que, pra que a gente consiga, entendeu? Pra que a gente consiga enviar aí um CD completo pra internet E que a gente consiga também baixar esse CD completo E pra que isso aconteça, a gente tem que ter esse programa chamado Harn Tanto pra gente zippar uma pasta e enviar pra internet um CD completo É como quando a gente baixa um CD, que a gente baixa ele zippado assim Desse jeito, nesse programa chamado Harn Então é preciso a gente ter ele tanto no computador Como no celular pra gente descompactar, pra gente extrair, ok? Então a primeira coisa que vocês tem que fazer, antes de vocês queirem baixar um CD completo aí no celular É baixar primeiramente esse aplicativo chamado Harn Porque quando você vai baixar um arquivo, vai vir zippado nesse programa, ok? Então, vamos lá, eu vou excluir aqui esse programa que eu tinha colocado aqui na frente aqui do meu celular Eu vou procurar aqui por o Google Chrome Aqui já tô no site de sua música, entendeu? Eu não tô aqui no aplicativo Eu tô aqui, eu abri esse site aqui no Chrome mesmo, normal Eu vou selecionar aqui qual que é um CD, né? Selecionar aqui um CD aqui Pronto Aqui já selecionei o CD Aqui no link vermelho tá aqui, é baixar CD completo Então vamos clicar aqui Às vezes pode acontecer de baixar direto Às vezes pode acontecer de aparecer um linkzinho azul embaixo Pra gente clicar novamente pra baixar Então vamos ver Vamos ver se vai baixar direto E qualquer coisa, se acontecer De aparecer uma mensagenzinha É pedindo pra aceitar Aceite Entendeu? Porque se não aceitar vai bloquear E não vai conseguir baixar Então vou clicar aqui pra baixar Pra ver se for conseguir baixar aqui É direto Cliquei aqui Pronto Vocês vêem aí bem embaixo Que o CD tá baixando aí com sucesso Ok? Então vamos aguardar E esse CD que a gente tá baixando aqui Chama-se Os Clones do Brasil É um CD 2020 Então vamos aguardar Depende da internet Com certeza esse CD Baixa bem rápido Ok? E voltando aqui Aqui em detalhes Vocês clicando aqui em detalhes Vocês vão conseguir ver Aí os detalhes aí do CD É que tá baixando aí com sucesso Ok? É isso aí gente E voltando aqui A gente pode também verificar esse CD Vou fechar aqui E vou abrir O aplicativo raro Pra gente ver e acompanhar esse CD É que esteja baixando aqui no aplicativo raro Vocês procurem por a pasta aí de download É... Vocês veem o que tá aqui Essa pastazinha que tá com ícone branco aqui É o CD que tá baixando Quando assim que ele baixar ele vai ficar como raro Esse CD em cima aqui Foi o CD que eu baixei Na aula anterior que eu fiz Então vamos aguardar E assim que esse CD baixar vai ficar como raro Aí a gente vai fazer Vai extrair ele Ok? Vai extrair ele pra vocês conseguirem Rolar esse CD Tanto no celular como no computador Ok? Então vamos aguardar É isso aí Voltando aqui o CD Baixou aí com sucesso Vocês veem que O CD tá aí no formato de raro Que é desse aplicativo Que a gente tem que instalar Ou no computador Ou no celular Então o que é que a gente vai fazer A gente vai marcar ele Vamos marcar essa caixinha E vamos clicar nessa setinha É virado pra cima É de junto dessa lixeirinha Vamos clicar Vai abrir essa outra página E aqui bem embaixo Aqui no canto É direito Tá colocado aqui o nome Ok Então vamos apertar em ok Pra fazer Pra descompactar É pra extrair esse CD O CD tá extraindo aí com sucesso Pronto O CD é isso aqui Os clones Vou voltar bem aqui Na seta aqui do celular Voltar pra trás E o que é que a gente vai fazer A gente vai marcar aqui Esse Essa pasta Chamada raro Que já foi Extraída E vamos Deletar Vamos clicar aqui na lixeira E sim Pra pagar E vai ficar aqui Do ICD Que eu baixei antes Na primeira aula que eu fiz E o que eu Baixei aí por último Então o CD que a gente baixou Foi isso aqui Os clones É Às vezes ele fica com duas pastas No celular No computador fica só uma Não sei porque Que no celular fica duas pastas Então Aqui tá Tá todos os ICD Que eu baixei aqui É nesse aplicativo Usa raro Entendeu Então pra vocês Ver Todos esses ICD E rolar eles No seu celular Vocês fecham aqui O programa E vamos procurar Por os arquivos Aí no celular De vocês Procura por aí Eu vou procurar por aqui Eu vou clicar aqui Meus arquivos Aqui meus arquivos Vai aparecer assim Várias pastas Assim Que tem Nos aplicativos Que eu tenho Todos os Os meus arquivos Que tem Eu vou procurar por Uma pasta Chamada Download Que tá aqui Bem embaixo Aqui do meu celular Eu vou abrir ela E aqui tá Todos os ICD Que eu baixei aí Por último Que é O Sandro Lúcio E por último Agora O Sandro Lúcio Eu baixei no meu site Recordando o Brega E os clones Eu baixei no site Sua Musga Vocês cliquem a primeira vez Clica a segunda Que vai abrir Todas as faixas E pra tocar É só clicar Que você vai conseguir Ouvir O mesmo aí No Play Que vocês tem No celular de vocês Vocês vão conseguir É Ouvir todas as faixas Tem até a capa Aqui ó Quando o CD é colocado Com a capa Dentro da pasta Que você faz É A descompactação Quando você Extrai Você já extrai Com a capa Se a pessoa colocou Dentro da pasta Com certeza Você Baixa um CD Todo renomeado Se a pessoa Fez a edição Dele Toda direitinha E Você ainda consegue Baixar ainda Com a capa Se a pessoa Colocou dentro Da pasta Então é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Dessa Video aula Se inscreva No meu canal Tenho muitas dicas Pra mostrar Pra vocês Eu sou Um pouco novato Mas é assim mesmo A gente tem que É Que aprender as coisas É começando Do início Entendeu Quem sabe Futuramente A gente consegue Fazer coisas melhor Mas É com certeza Vocês fazem tudo isso Aí que eu expliquei Pra vocês Que com certeza Vocês vão baixar aí É qualquer CD Completo aí No celular De vocês Ok Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam aí No meu canal Eu tenho muitas dicas Pra mostrar pra vocês Ok